O mirante da Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes de João Pessoa está interditado desde março de 2015. Há dois anos e meio, o prédio está fechado e é proibida a visitação do público. O equipamento está cheio de rachaduras, infiltrações, mofo e vidros quebrados. Após diversos contatos do portal Clique PB, a Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa informou que não tem previsão para dar início à reforma nem obras de restauração. Você veio visitar o mirante? Foi. Mas está fechado? Mas já está fechado. É a primeira vez que você vem? Não, já vim duas vezes. Duas vezes? Mas estava fechado também da outra vez? Fechado. O que você acha? O equipamento tão lindo abandonado. Rapaz, acho que era para deixar aberto, porque muitas pessoas querem vir ver os artesanatos nossos aqui. E não tem como, né? É para a pessoa ver isso aqui. Tirar foto lá de cima é impossível. É impossível.